Temos de pensar que para além dos artistas, dos fadistas, dos cantores, dos atores, enfim, dessas pessoas, também no teatro de revista também prega muitos outros profissionais, como os técnicos de iluminação, os carpinteiros para fazer os cenários, as costureiras para fazer os fadiotas para os artistas, enfim, muitos profissionais devem o seu sustento ao teatro de revista. E o primeiro elétrico da rua, faz coro com as chinelas da ribeira, se chove cheira a terra prometida, procissões tem cheiro a resmaninho, as tascas da viela mais escondida, cheira a iscas com elas e a vinho, um craveiro numa água furtada, cheira bem, cheira a Lisboa, Uma rosa a furir na tapada, cheira bem, cheira a Lisboa, a fragata que se ergue na proa, a varina que saia bem passar, cheiram bem porque são de Lisboa, Lisboa tem cheiro de flores e de mar. Cheira bem, cheira a Lisboa, cheira bem, cheira a Lisboa, A fragata que se ergue na proa, a varina que saia bem passar, Cheiram bem porque são de Lisboa, Lisboa tem cheiros de flores e de mar. Lisboa, cheira os cafés do rocio, o fado cheira sempre a solidar, Cheira a castanha assada se está frio, cheira a fruta madura quando é branco, Os lábios têm o cheiro de sorriso, o manjerico têm o cheiro de castiga, E os rapazes perdem o juízo, quando lhes dá o cheiro à rapariga, Um craveiro numa água furtada, cheira bem, cheira a Lisboa, Uma rosa a florir na tapada, cheira bem, cheira a Lisboa, A fragata que se ergue na proa, a varina que saia bem passar, Cheiram bem porque são de Lisboa, Lisboa tem cheiros de flores e de mar. Cheira bem, cheira a Lisboa, Cheira bem, cheira a Lisboa, A fragata que se ergue na proa, a varina que saia bem passar, Cheiram bem porque são de Lisboa, Lisboa tem cheiros de flores e de mar. Atualmente o Teatro Maria Vitória e o Politeama São talvez os sítios onde o teatro de revista, Nos dias de hoje, tem maior impacto na cidade de Lisboa. Nos meus rogos, nos meus votos, peço a Deus no paraíso, Que me dê muitos devotos, devotos é que eu preciso, Quero ver o povo unido no meu lindo Portugal, Quero junto e não partido, na união tradicional. Se conserto um tacho, protejo um namoro, Logo o Popolacho vem cantar-me em coro, Meu rico santinho, eu não sei, não sei, Meu santo Antoninho, onde te purei. Se conserto um tacho, protejo um namoro, Logo o Popolacho vem cantar-lhe em coro, Meu rico santinho, eu não sei, não sei, Meu santo Antoninho, onde te purei. Quem me engana ou contradita, Aponto no meu caderno, Vai com cartão de visita, Para as profundas do inferno, Dizem rivais meus opostos, Milagres são manigâncias, Meus milagres são impostos, Pela força das circunstâncias, Se conserto um tacho, protejo um namoro, Logo o Popolacho vem cantar-me em coro, Meu rico santinho, eu não sei, não sei, Meu santo Antoninho, onde te purei. Se conserto um tacho, protejo um namoro, Logo o Popolacho vem cantar-lhe em coro, Meu rico santinho, eu não sei, não sei, Meu santo Antoninho, onde te purei. No céu vivo sossegado, Entre os meus queridos santinhos, Constantemente incensado, E em volta, salva os banjinhos, Com meus hábitos de frade, Sempre a vista no chão posta, É desta minha humildade, Que a corte dos santos gosta, Se conserto um tacho, protejo um namoro, Logo o Popolacho vem cantar-me em coro, Meu rico santinho, eu não sei, não sei, Meu santo Antoninho, onde te purei. Se conserto um tacho, protejo um namoro, Logo o Popolacho vem cantar-lhe em coro, Meu rico santinho, eu não sei, não sei, Meu santo Antoninho, onde te purei. Mas o dinheirinho, não dou nem darei. Anitta Guerreiro, que vamos ouvi-la já de seguida, Foi uma cantora e fadista, E teve uma intervenção muito profícua no teatro de revista. Tchau, tchau, tchau. Amém. 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 Velhinho, menina, fidel, cougar e desluba e encanta. Ai, ai, Lisboa, Lisboa, que jora, Lisboa, das letras. Artur Garcia foi um cantor que teve um enorme sucesso Ele começou a trabalhar num pronto-a-vestir, numa loja de pronto-a-vestir Mas, convidado por alguns colegas, foi prestar provas na emissora nacional E gostaram dele e a prova disso é que este cantor acabou por gravar cerca de 250 discos E também trabalhou no teatro de revista Lisboa, tudo em ti me encanta Terra de cantigas e dos arraiais Lisboa, onde tudo canta Desde as raparigas até aos paredais Cidade, jardim, que o Tejo azul vem beijar Numa saudade sem fim de te deixar Cidade de amor, tudo em ti prende e seduz Até o céu tem mais cor e o sol mais luz Alegre como um pregão, acordas sempre a cantar E a linda canção do teu despertar Em graça e esplendor não tens no mundo rival Lisboa, querida e as flores de Portugal Cidade, jardim, que o Tejo azul vem beijar Numa saudade sem fim de te deixar Cidade de amor, tudo em ti prende e seduz Até o céu tem mais cor e o sol mais luz Alegre como um pregão, acordas sempre a cantar E a linda canção do teu despertar Em graça e esplendor não tens no mundo rival Lisboa, querida e as flores de Portugal